Boa tarde galera, boa tarde, mais uma gravação aqui para vocês, estamos aqui no centro de São Paulo O palco do momento é Largo do Paissandu Aqui do lado esquerdo foi onde o prédio caiu, o prédio pegou fogo e desabou Vamos seguindo aí, desemborcar aqui para passar ali no Largo do Vale do Ayangabaú Pegar aqui a nossa esquerda Olha os caras do GCM aí, por aqui é muito ladrão, ladrão demais Ladrão assim nóia, ladrão mesmo não tem não, mas nóia tem demais Se passa aí para roubar Celular, relógio, cinco reais, o que ele achar fácil ele rouba Do meu lado esquerdo aqui tem uma loja que vem de chapéu, rapaz, aqueles pra lana, remezão 3X Pensa numa loja boa de comprar chapéu Aí na frente, lá no fundinho é a Passarela Santa Efigênia Isso é famosa demais, famosa e velha, isso é antiga demais Do meu lado direito nós vamos passar em frente ao Vale do Ayangabaú O prefeito gastou meio muito de dinheiro aí para deixá-lo bonito E nós vamos desemborcar ali do lado para quem vai entrar para 25 de março O Serjão da Tereza passou aqui essa semana, aí do lado direito Vale do Ayangabaú Só tem esquerdinho, cara que gosta de skate Patins, essas coisas, o cara gosta de dar um trago Na mais rada E aqui do meu lado esquerdo Vou ter que pegar esse trânsito aí O carinha está do meu lado, deixa ele passar Já come ele de coca Aí E eu não vou, eu não ia para lá Mas pela 25 está Está muito trânsito Eu acho que eu vou pela 25 Pela 25 Porque por aqui eu já sei onde eu vou sair Vou pegar a rua por baixo da 25 Da 25 O motoqueiro saiu nem olhou É uma complicação 25 aqui é lotada Porque já está fechando Vai dar 5 horas e já vai fechando São exatamente 16 horas e 40 minutos Daqui a pouco fecha Mas isso aqui é lotado, menino Lotado Agora aqui tem ladrão perigoso Tem que ficar ligeiro para os caras não roubarem o celular O Sérgio da Tereza estava por aqui essa semana Aqui é o foco Onde a galera vem de todo lugar do Brasil Para comprar aqui Quando eu gosto de comprar uns bonés Umas camisetas Tem umas camisetas boas aqui Finesas, mas é boa Para dar 100 contos Ela original é 500, 700 contos Eu ia colocar a bateria de um celular Que eu tenho aqui Um Moto Z Play Mas Nessa hora não dá tempo não Nessa hora os caras já estão fechando E demora Olha aí Olha aí Vendedor de milho, cocada Fruta Fruta, água de coco Tudo que você imaginar Os caras estão vendendo aí Os caras não esperam não Vou passar na rua de baixo Acho que essa rua aqui está muito móvel Vinte e cinco de março Ninguém passa na movimentada O dia de hoje é que a galera faz a festa Acabou o itinerário Acabou o horário E a galera fica aí Só no uísque com gelo de coco Armarinho Fernandes Tem demais aqui Tem umas cinco lojas dele lá aqui Mil deza Traz tudo barato Tudo que você imaginar Negócio de quinze conto Em outro lugar Aqui você encontra Três reais Quatro reais Barato demais Vale a pena mesmo Você Vamos comprar aqui É surreal A diferença de preço Agora de tudo De tudo que você imaginar Vende aqui Tudo 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 E do outro lado De lá Daqui uns Mais ou menos Um quilômetro Tem Braz Paris Que é só roupa Outras coisas também Mas o forte lá é roupa Lugar É cheio de ônibus Todo dia lá chega Uns Mil e quinhentos Dois mil ônibus Só de sacoleiro Para Comprar roupa Olha o olhador De carro aí Já vai encostar ali Para Fazer a frente Aí Vender um Zona azul Zona azul É cinco reais Ele vem da dez E você tem a opção Mesmo Aí paga desconto Desconto Uma hora Auxiliar de táxi Olha aí Na frente O rapaz Está encostado No táxi Táxi preto Aí Ganha dinheiro Demais O foco De ganhar dinheiro É aqui É porque Eu sou tímido Demais E o cara Tímido Aqui Não ganha dinheiro Não Agora Acaba desenrolado Que sabe dialogar E sabe conversar Aqui ele ganha dinheiro Aqui ele fica bonito Na fita E essa hora Dia de sexta-feira Onde você for É trânsito Tem escapatória Negócio Ah vou cortar E vou passar E tal E do lugar Que eu tava Só tinha duas saídas Pô essa aqui Ou lá atrás Onde eu ia pegar A esquerda Então É escapatória E dizer não Porque eu ia Ali era melhor E tal Teve um carro aí Que já deu zero Que o cara Tá com aquela Chupeca na mão Já sofreu demais Com isso Bateria Descarregar E aí Pra pedir um auxílio Pra alguém Não é todo mundo Que ajuda não Eu ajudo Com alegria Eu sei Que é sofrimento Eu já ando Com cabo Aqui Já me roubaram Dois Emprestados Emprestados O cara não devolve Eu vou lá E compro outro Já tem um carregador De bateria Em casa também Às vezes Da zebra Na bateria O carro Tá estacionado Perto de casa Eu Abri espaço Aqui Com o motoqueiro Aqui passando Esse agradeceu Tem uns que não agradece Se você vacilar Ele quebra o retrovisor Aqui é Barão do Prato Essa rua aqui É paralela com a 25 de março Barão do Prato Aqui vem de tudo Capinha de celular Relógio Esses artigos Agora é tudo No atacado Não vem com o negócio Aqui de Varejo Não Que os caras Não vendem Não Aí tem o shopping Aqui ó Mundo Oriental Já comprei uns relógios Aí Paguei 500 Conto no relógio Aí Daqueles invicta Tá em casa Nem usa Relógio original mesmo Vale quase De 5 mil Paguei 500 Aí dá pro cara Pagar de De bacana Mas sabe que eu não gosto Muito de relógio Grandão não E perdi meu dinheiro Aqui ó Shopping Do mundo Oriental E aqui pra você Achar uma vaga Pra estacionar É complicado Quando você acha Meu amigo É uma disputa Retada Que o espaço É limitado Tá vendo aí A galera Tipo de banquinho Na rua E eu empurrando O carro O outro Vendendo água Cachaça E aqui O dinheiro Corre solto Meu amigo Aqui do lado Deu É a galeria Pajé Do meu lado direito Passei Aqui a entradinha Dela E nem falei Uma delas Que tem duas Tem outra lá No Paris Mas essa daqui É famosa Antigana Aquele jogador Trabalhava aqui Aquele Não é o nome dele Rapaz Que tava na seleção Esse dia Acho que é o Lucas Paquetá Eu não tenho certeza Não Mas parece que é ele Trabalhava aqui E os cara Não tem O cara Dos carrinhos Não quer saber Não A vez é dele O bom é ele Viu Nove eixo Já tem uma melhorada Tá vendo Aqui eu vou sair fora Ah não Vou direto Pegar lá na frente Pra Eu ia sair ali Não ia dar certo Porque ali tá Muito transe Vou pegar lá na frente Que já vou sair No lugar que eu quero Passa aí Moço Você tá com a criança Cadê o cara Que tava na minha frente Chegou? Chegou não Eu tenho que ir por aqui Aí o cara da Kombi vai deixar Tem cara que não deixa Tem cara que não deixa não Ele prefere bater o carro Ralar Arrumar uma confusão E tal Mas não deixa o cara passar Eu Tô nem ali Passa Negócio de dois segundos Três Cinco Melhor do que arrumar uma confusão Tem hora o cara fica nervoso mesmo Mas Melhor do que Algo pior né Dar uma buzinada Pro cara da Kombi Que ele Ele deixou Pronto Já deu uma buzinadinha Pra ir E agradecer Que eu fico invocado É isso Você deixa o cara passar Você dá a vaga Você faz um monte de coisa O cara passa Não olha nem pra sua cara Não agradece Não tem humildade Olha aí na bicicleta aí Botando pra gerar Como é ele Acosta do lado Desse caminhãozinho aqui Que ele tá 11h13 Tá devagar Com medo de derramar Derramar água do coroto Aí eu já vou sair Apesar que o meu tá no gás Não vai dar pra eu sair na arrancada Já queria sair primeiro Do que ele Aqui eu já falei pra vocês Nos vídeos anteriores Quem já assistiu Já viu Aqui é o lugar Aqui é o lugar da feirinha Do parque de Dom Pedro Onde vende frutas Isso aqui a noite É empestado de caminhão Caminhão de todo lugar Aqui de São Paulo Vem descarregar fruta Uva, melancia Morango, abacaxi Laranja Todas essas frutas Que você imaginar Tem banana Aí esse lugar aqui Que eu tô Já é verdura Guardar as verduras Eu vou ver Que sai o primeiro Do que o 11 e 13 Eita Meu pai trabalhava No 22 e 13 Canavieiro Era bom demais Em 8 anos Eu já Botava pra gerar O cara do caminhão Já puxou primeiro O farol nem abriu Ele já Mandou o macho Não quer nem saber E aqui é cheio de CT Aquelas mulher da CT Ela não perdoa não Botou que ele Nem olha Nem nada O cara tá com a seta ligada Do jeito que ele vai Ele mete o macho Aqui eu já tô Quase de frente Do terminal de ônibus Parque Dom Pedro Vou por aqui Mas lá na frente Tem que achar Uma vaguinha esquerda Que eu vou comprar Uma cerveja Que lá tem uma exadeira Olha lá Esse aqui Lá do lado direito Lá tem uma exadeira Aqui Mais em conta Vamos lá puxar por aqui Por aqui Tem umas ladinhas Eita pai Esqueci de trocar Combustínio Esse carro tá meirinho Se você trocar de uma vez Ele fica falhando Depois E a parte do Dom Pedro Do outro lado ali Quarteirão Do lado direito É 25 de março ainda Só que é o lado feio Da 25 Não tem nada Eita lá na frente Não tem vaga não Vou parar nessa primeira vaga Se o táxi não parar Tô vendo o táxi Está já olhando Poxa Já vou em mim cá É aqui mesmo O bom é aqui Dá espaço Porque senão Um cola atrás E o outro Cola na frente Complica né Falou galera Vou finalizar esse vídeo aí Que fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Cristo Amém E não esqueça Curta Compartilhe E espere o próximo Sempre tem vídeo aí Vamos assistir Tchau